O orçamento para as necessidades da Comunidade Económica dos Estados da África Central, referentes a 2021, está estimado em 75.708.1406,54 dólares. O valor foi apresentado na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Central, que contou com a participação do Presidente da República, João Lourenço. O dinheiro é proveniente das contribuições dos Estados-membros, bem como do apoio dos parceiros internacionais da organização regional. Sobre o assunto pela imprensa em Libroville, o Presidente da Comissão da CAC, o angolano Gilberto Veríssimo, defendeu a cooperação política, paz, segurança e estabilidade como fatores para a integração e desenvolvimento sustentável da região. Realmente há uma série de projetos, particularmente no campo das infraestruturas, na área das estradas, e elas fazem por todos os países aqui da região, à exceção de Angola. Portanto, é Angola aquela que não se aproximou ainda para que esses projetos também chegassem a Angola. Mas é uma situação que nós vamos atacar também. Há instruções claras do Sr. Presidente da Angola em relação a isso, e a Comissão vai trabalhar para, de facto, também incluir Angola no quadro dos projetos rodoviários. Até porque, realmente, Angola precisa e a região precisa. Angola é o país que faz a ligação entre a África Central e a África Austral. Portanto, os projetos de estradas e ferroviários que pudessem ligar outros países da região, Angola, beneficiariam imediatamente a região toda, porque permitiriam a região chegar também à África Austral. Do plano de ações prioritárias da CAC para 2021, constam a personalização da marca comum, melhoramento do ambiente dos serviços e das capacidades produtivas, reforço da cooperação econômica, monetária e financeira e desenvolvimento das capacidades estatísticas. A Cimeira, realizada na sexta-feira, analisou assuntos de caráter financeiro, paz e estabilidade, desenvolvimento económico e social dos Estados-membros. O chefe de Estado regressou na sexta-feira, em Luanda.